Preparar pra um confronto. Não ouviu? O policial legal disse que não vai ter um confronto. Desengana da polícia. O lance é que a gente tem que acabar com as lulas. E podemos fazer isso agora porque você tá do nosso lado, né, o quadradinho? Eu? É que confronto não faz muito meu tiro. Eu pensei que fosse um de nós. É, um tubarão. Eu me empolguei no momento. É que adoro fazer amigos. Não vai amarelar mais do que você já é, hein? O confronto será no parquinho esta noite. E a gente vai se encontrar lá, não vai? Tá legal. Vejo vocês lá. Tchau. Não vai vacilar, o esponjoso. Confronto? Eu não posso lutar num confronto. Vou ter que entrar no sistema de proteção a testemunhas. Vou ter que parar de trabalhar no ciricascudo. Eu nunca mais vou fritar um hambúrguer de ciriço com leito. O que eu fiz? O que é isso? Demorou, esponjoso. A gente passou na sua casa e decidiu pegar o seu amado animal, Gary. Se quiser vê-lo, é melhor botar esses poros pra quebrar no confronto. Sinceramente, cara de tubarão e os outros tubarões. Gary! Não! Tenho que salvar o Gary. Tenho que ir para o confronto. Eu tenho que me preparar para a luta. 100% gordura de hambúrguer. Estou pronto! Estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto Estou pronto Pra trás, lulas Não querem se machucar Bob Esponja, o que você está fazendo aqui? Olá, molusco Oh, não, entrei acidentalmente nessa gangue de malvados E tenho que lutar num confronto porque eu tenho que salvar o Gary Não quero ir pro programa de proteção à testemunha Mas não posso lutar com você porque é meu amigo Do que você está falando, cabeça de geleia? Nós somos um grupo Um grupo? Como assim? Um grupo de dança, seu cabeça oca Isso é um confronto de dança Ninguém vai brigar Mas e aquelas meninas que gritaram e desmaiaram? Ah, aquilo? São só as nossas fãs Elas gritam e desmaiam o tempo todo Nós amamos os tubarões E aquele vendedor de frutas? Ele deu as frutas e saiu correndo O cara é louco por saúde Sempre tem medo que a gente não coma bastante frutas E deixa saudável Ah, e aquele clube? O segurança disse que destruíram o lugar Ai, nem me lembro Aquilo foi um acidente Foi como perdemos... O Johnny O Johnny pensou que sabia fazer uma pirueta quadro com a carpada Ele perdeu o controle e caiu Arranhou um chão bem feio Não vai poder dançar por dias Talvez até uma semana Arranhou um chão bem feio